Nós mostramos aqui na TV Norte, por várias vezes, a situação caótica das ruas da cidade. Um trecho muito prejudicado é na Avenida Itapiraçaba, início do bairro Cerâmica. Bom, nesta semana, a Prefeitura de Januária, por meio da Secretaria de Obras, iniciou os reparos no local. A Avenida Itapiraçaba, uma das principais vias de acesso ao bairro Cerâmica, está sendo restaurada. Os funcionários já operam as máquinas, realizando os primeiros reparos no trecho em frente à Cerâmica João de Barro. O secretário de Obras, José Oliva, acompanha os trabalhos. Isso aqui é uma reivindicação antiga da comunidade, a recuperação desse trecho aqui, desse asfalto. O prefeito, doutor Marcelo, vendo essa necessidade, solicitou que fosse feito o reparo, não só desse trecho aqui, como do bairro todo. E começamos por aqui e vamos continuar em todo o bairro, inclusive com a limpeza também, que já está sendo feita uma limpeza aqui no fundo da cerâmica. Já está sendo feita a limpeza também, as máquinas já estão trabalhando lá e recolhendo o lixo. Segundo o secretário, para a recomposição do asfalto do bairro, serão utilizadas cerca de 140 toneladas de massa asfáltica, adquiridas através de recursos próprios da Prefeitura. É por isso que fizemos agora, porque o município não está passando por uma fase muito favorável. E foi por isso que foi iniciado agora, porque agora que o município não está com tudo em dia, não está com recurso de sobra no caixa, mas algumas necessidades têm que ser priorizadas. E essa aqui é uma das obras prioritárias aqui para o município. E é essa via de acesso aqui para o bairro cerâmica. A situação é bem complicada no bairro cerâmica, mas outros bairros também merecem atenção e a gente espera que sejam contemplados com a reestruturação das vias.